Longe de caça, há mais uma semana A programação musical aconteceu nos terminais leste e oeste e agradou quem usou o transporte público. Bacana, a atitude muito legal de todo mundo, o pessoal da prefeitura também, liberar o espaço, achei legal pra caramba, muito bom mesmo. Saudade de tudo, lembrei do passado, muito legal. É interessante no sentido de ser um dia mundial do rock, um incentivo à cultura popular também, e bem legal. Essa programação faz parte da atividade que está no calendário oficial de eventos de Cascavel por meio de uma lei de autoria do vereador Serginho Ribeiro, sancionada no ano passado, que determina o dia municipal do rock. Devido ao mau tempo, nós fizemos o ano passado, fizemos na Paz de Champanhar, mas local aberto, mas pode chover, então com isso, locais fechados pra que nós possamos fazer a nossa manifestação cultural, fazendo rock na cidade de Cascavel, não deixando nunca morrer essa grande vertente da nossa bandeira. As atividades acontecem no mesmo período do Festival de Música, que iniciou no dia 8 deste mês e segue até o dia 16. Muito legal. É coincidentemente cair na 33ª edição do Festival de Música de Cascavel. Agradeço a Secretaria de Cultura. Importante demais nós valorizarmos o rock nacional, músicas boas, o nosso rock municipal de grandes bandas de Cascavel.